Este produto, ele funciona em tudo que funciona à combustão, ok? Ou seja, carros, motos, motos quadros, geradores, caravanas, caminhões e todas estas máquinas têm consumido, consomem muita energia, muito combustível no fundo. Então é isso que nós temos aqui a solução para que a dor não seja tão grande quando vamos dar bomba de gasolina porque realmente, imagino, aos preços que está, cada vez que nós vamos à bomba de gasolina as pessoas até sopram, né? Estamos sempre a fazer força para que aquilo não entre na reserva. Então como é que nós estamos a funcionar em Portugal? Os nossos preços. Uma garrafa, 120 mililitros, são 75,45 euros. Todos os preços que eu vou falar aqui têm taxas e transporte entregue em vossa casa. Por isso é muito simples. Ou então tem pacote de 6 saquetas, ok? De 7 mililitros cada, que são 84,30 cêntimos, ok? E temos, então, cada saqueta de comprar nestas 6, uma saqueta fica a 5,26 euros. Aí dá para dois depósitos, praticamente, ao nível dos nossos depósitos em Portugal. Temos um pacote promocional, onde temos mais produto e fica-nos mais barato. É uma garrafa, mais 20 saquetas, 7 mililitros cada uma. Por isso estamos a falar, no total de 260 mililitros, são 160 euros e 69 centos, tudo incluído. Agora, é caro, é barato, é isso que eu vou mostrar os benefícios de utilizar um e de utilizar outro, aqui com uns exemplos. Por isso, uma garrafa de FFX 6545 tem 120 mililitros e dá para utilizar em 1.211 litros, ok? Então, uma média de 2 euros por litro, quer dizer que em 1.211 litros, vocês vão gastar 2.422 euros, ok? Se vocês tiverem um benefício de poupança de 15%, vão poupar aqui 363 euros. Se chegarem aos 20, e há pessoas que já chegaram até acima dos 20, vocês vão poupar 484 euros. Mas se formos pelo mínimo dos mínimos, pode ser ao princípio, quando é Natal, limpar o motor e todo o sistema do carro, por 10%, vocês vão poupar 242 euros. O que é excelente, é uma excelente poupança. Imaginem isto ao longo de um mês, ao longo de um ano, o que é que vocês não podem poupar com este produto, além de tudo o resto, não é? Aqui estamos só a falar de gasolina, de combustível, gasolina ou gás óleo. Com o pacote promocional, são 160 euros, são 260 mililitros, quer dizer que dá para usar em 2.624 litros. Restando 2 euros por cada litro, vocês nestes 2.624 litros iam gastar 5.248 euros, e aqui vocês iam poupar 15%, iam poupar com estes 15% 787 euros, mas como podem ir até aos 20, iam poupar 1.049 euros. No mínimo dos mínimos, iam poupar 524 euros, por isso é uma poupança realmente espetacular. Além disso tudo, além de poupar dinheiro, vão ajudar a prolongar a vida do motor, por isso isto quer dizer que é menos custos de manutenção, o carro vai ter menos problemas quando for à manutenção, é amigo do ambiente, isto é importante para o nosso ambiente, e criando uma equipa, vocês podem ganhar até 85% nas vendas. Eu sei que o pessoal que pensa, é pá, 85%? Vou-vos dar aqui a média da business for home, e isto é que realmente é importante. Andem a pagar 85% aos tops dos tops, mas a média na empresa são cerca de 50%. Então, realmente, esta é a média, porque a empresa é pública, e eles sabem a média, comissões que são pagas, anda nos 48%, praticamente 50%, na maior parte dos casos, que é excelente, é uma boa média. E é justo, 50% para mim, 50% para a empresa. E aí E aí E aí E aí E aí